Ela acabou de fazer quatro anos e é sociável, extrovertida e bem romântica. Ela também está desse jeito, né? Não vai ser sociável. Ela sempre me surpreende com suas brincadeiras. A Anne tinha cinco anos quando trouxemos a Louise para casa. Ela ainda era um filhote e eles criaram o laço instantaneamente. E isso acontece até hoje. É mais certamente incomum um cachorro de caça como a Anne ter um relacionamento com uma coruja. Esse relacionamento se desenvolveu porque Louise chegou ainda filhote. Por isso, Anne não a via como uma presa e sim como uma amiga. E aí, eu acho tão lindo. É isso. Ela adora o bebê de juntas. Elas gostam mais de comissões de dança, mas também curta o problema sobre a mulher. Ela se persegue dentro de casa e chorou. Vamos, só um segundo. Além de ligar, quer as amigas e prováveis, quer dar, são colegas e gravar. Nós trabalhamos com controle comercial de aves. Trezamos gavões, águas, falcões e corujas para não ter pássaros afastados e instalações diretais. É um falcão que a gente vai levar a gente de uma amiga. É, a mãe é uma vez que a gente não é algum noturno, mas certamente com a obrigação em qualquer lado do dia. A visão dela também é ótima de dia. A mãe é a casa hojeila no programa, há aqui no consultão, é um tra backend Villarca, filhos de quando dependendo a vez comigo ou com isso 1,2, de prompted, noite. Pega, eu também não estou tendo um negócio no promete? Agora, por exemplo, vai? Ela é livre na internet. Eu era algo화를ote corrado mesmo. Claro que no encontro de roupa é indivíduo, mas certamente cópia sim, larga. Sim, olha, olhe. E aí, a gente está corrado com a linha. Alisa é uma moça. Paulo, entendeu? Meu Deus tem um bruxo debalho de carregamelha. A gente, a gente vai passar o aparelho do gene. Abelha, dejaudo, amigítulo, cuidado. Não tudo bem. E aí As patógenas são só lindas, para o país dos mais lindos do planeta. Nós temos os estilos mais selvagens do mundo, e para o mundo, se você estiver lá, o melhor destino selvagem, amanhã, no Nerd de Goal. Olha isso, olha isso. Agora é considerado a minha oficial. Obrigado.